Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Um terremoto acontece, anunciando a morte de Jesus. A terra toda estremece, o dia cessa sua luz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção. Pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se equivocou, cometeu o engano de esquecer a profecia, viu frustrar o plano. Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor anunciou. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte vem o céu. Esse reto reto está à direita do Pai. Tem nas mãos o poder para sempre. Amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção. Pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se equivocou, cometeu o engano de esquecer a profecia, viu frustrar o plano. Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor anunciou. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte vem o céu. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte vem o céu. Ressurreto está à direita do Pai. Tem nas mãos o poder para sempre. Amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. 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 Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, as tuas prisões? Quebradas foram pelo sangue do Senhor. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, as tuas prisões? Quebradas foram pelo sangue do Senhor. Jesus, vem o céu. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu. Ele venceu. Verso reto está à direita do Pai Tem nas mãos o poder para sempre, amém Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz O que o nosso Deus faz O nosso Deus faz O que o nosso Deus faz Ele é santo, maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz, Deus verdadeiro Sol da justiça, estrela da manhã Digno é o Senhor Maravilhoso, conselheiro Príncipe da paz, Deus verdadeiro Sol da justiça, estrela da manhã Digno é o Senhor É o meu Senhor Eu quero hoje com você abrir a palavra e meditar sobre o Espírito que recebemos de Deus Você tem que estar o tempo todo se dando conta de um Espírito que habita em você Você que vive em você, que é o Espírito do próprio Deus E esse Espírito é a vida dEle que está em você E a diferença que isso faz na tomada de decisões, nas escolhas Em tudo que você decide, pensa, vive, saber sobre esse Espírito que recebemos de Deus faz toda a diferença Eu quero então com você, no próximo bloco, abrir a palavra desse Pai maravilhoso E meditar nesse Espírito dele, do próprio Deus, na vida de Deus que nós recebemos Vamos meditar nisso? Então convide quem você quiser e puder para estar assistindo agora nosso espaço feminino Programa que você pode assistir via internet www.boasnovas.tv Você assiste em qualquer lugar, de qualquer forma, por exemplo, você pode assistir pelo celular Você pode assistir pelo iPad, computador, enfim Nós temos inclusive o contato lá do norte da Suíça, da querida, que acompanha o espaço feminino Que deve estar acompanhando agora também, pela internet Então é muito legal, www.boasnovas.tv Você pode convidar quem você quiser Onde a pessoa estiver, pode assistir o espaço feminino nesse horário de 3h30, hora de Brasília Ou então, às 6h da manhã Olha, nós temos um convite bem especial para você Para você estar aí o tempo todo em contato na nossa página A página do Espaço Feminino no Facebook E a gente vai poder inclusive também falar aqui no programa Então é só você interagir com a gente através da nossa página no Face E é o seguinte, você também pode ligar agora nesse horário de 3h30, hora de Brasília Para participar no momento da oração Liga para a gente que nós vamos orar juntas Nós vamos orar com você Eu tenho buscado fazer com que você compreenda e entenda Que a sua oração é tão poderosa quanto a minha O que nós fazemos aqui é como igreja Nos unimos e intercedemos e falamos com o nosso Pai E é muito bom, porque você pode se unir a nós nesse momento Ligando para o telefone que está aí no seu vídeo 21 12 6222 É o telefone para você ligar Fazer o seu pedido de oração E estar com a gente nesse horário ao vivo Você que está fazendo aniversário hoje Está curtindo o nosso espaço? Felicidades, bom mesmo estar com você E já pensando a nossa reflexão É que nós vamos dedicar a você o versículo que está aí no seu vídeo Olha, todavia como está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para você Tão amado, tão querido Mas esse Deus revelou a nós Por meio desse Espírito, da vida dele em você Tudo o que ele preparou Que ainda a perspectiva tua pode estar assim bem rasa Mas ele vai te dizer Através do Espírito vivo que habita em você Esse Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas de Deus 1 Coríntios capítulo 2 Os versículos de 9 a 12 A 10 aliás Então vamos combinar assim Próximo bloco Vamos pensar na palavra do nosso Pai Esse Espírito que recebemos dele Essa vida do próprio Deus que recebemos dele Vamos pensar assim Já já depois do intervalo então A gente tem um encontro aqui Para abrir a palavra E pensar, meditar Guardar no nosso coração Se alimentar dessa palavra viva do Pai Eu aguardo você já já Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim